Maria Oh, quarta-feira Maria Oh, Maria Quem ama espera a vida inteira Maria Oh, Maria Não chore, espira Oh, quarta-feira No primeiro bloco que passar Vou e ninguém vai me segurar Pois fantasiado já estou Comprei até um quilo pareou E quando esse bloco regressar Venho nos teus braços descansar Cheio de amor e desengano Aí então serei só teu por todo o ano que vou Maria Oh, Maria Quem ama espera a vida inteira Maria Oh, Maria Quem ama espera a vida inteira Maria Oh, Maria Mãe 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 Mãe